Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Às vezes lemos ou ouvimos esta objeção contra a Igreja Católica, também Ortodoxa, que veneramos mais Nossa Senhora, que é Nosso Senhor, que adoramos a Virgem Maria. Naturalmente, digo naturalmente, isso não é verdade em nada. A objeção diz que nós, ah, porque nós adoramos a Jesus como Senhor, como Salvador, como Deus, como encarnação da Palavra de Deus e Maria é apenas a Mãe do Senhor, a Mãe do Salvador, é a Mãe de Deus, não Mãe da natureza divina, mas Mãe da natureza humana. E isso é já muito, isso é já único, como favor celestial. Como o anjo disse, bendita entre todas as mulheres. A objeção diz que tem, claro, uma objeção fundada talvez sobre a boa vontade, mas seguramente fundada sobre a ignorância, que temos mais festas pela Virgem Maria que para Jesus. Aqui tampouco é verdade esta frase. Ah, diz que temos apenas duas festas para Jesus, Natal e Páscoa. E pela Virgem Maria tem a Natividade, Imaculada Conceição, tem o nome de Maria, a Assunção de Maria e tudo isto. Pois para Jesus temos mais de duas festas. Vocês não acham? A anunciação é a anunciação do Senhor, o nome oficial desta festa, pelo menos na Igreja Católica Romana, é a anunciação do Senhor, do nascimento do Senhor à Virgem Maria. A Natividade de Jesus, o nome de Jesus, na liturgia antiga havia a circuncisão de Jesus, no mesmo dia do seu nome. Temos também o jejum de Jesus, 40 dias, isto é a quaresma. Seguimos Jesus a apresentação, antes, desculpe, a apresentação de Jesus menino ao templo. Claro que temos também a epifania, antes tem que ir para trás. A epifania é a manifestação, a manifestação divina de Jesus, sobretudo aos reis, aos magos, Mateus 2, a João Bautista, no Jordão e nas bodas de Cana, João capítulo 2. Temos também muitas outras celebrações e festas. A transfiguração do Senhor, Jesus, o Santíssimo Sacramento, é o Corpus Domini. Jesus Rei, é o último domingo do ano litúrgico, na liturgia latina. Quer dizer que cada, a Semana Santa, seguimos Jesus passo, atrás de passo. Sobretudo no sagrado tríduo, quinta, sexta, feira, santas, sábado santo, domingo da ressurreição, depois, depois a ascensão de Cristo, a Pentecoste, que é a descida do Espírito de Jesus sobre a Virgem Maria, os apóstolos, os discípulos, no dia da Pentecoste, no dia 50. Então, tenho que acrescentar a isto, que cada domingo, então, 52 vezes por ano, cada domingo e a festa semanal da ressurreição de Jesus, sendo a Páscoa a festa anual desta ressurreição divina. Basta saber, então, que Maria é a serva, a mãe do Senhor, e Jesus é o Senhor, para nós católicos, para nós cristãos ortodoxos. Muito obrigado.